Abertura do programa. Olá, no programa de hoje você vai ficar por dentro de duas operações realizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em uma entrevista com o promotor de justiça, André Luiz Miranda, saiba mais sobre a operação Casa de Papel, que cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nos municípios de Itaperuna e Queimados. E veja uma matéria especial sobre a operação Carta de Corço, que prendeu um delegado de polícia e agentes policiais integrantes de uma organização criminosa que agia em Petrópolis. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Em um desdobramento de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio em face de participantes do tráfico de drogas em Itaperuna, o MPRJ realizou a operação Casa de Papel. Acompanhe. Nos municípios de Itaperuna e Queimados, o MPRJ deflagrou a operação Casa de Papel, visando a cumprir mandados de prisão preventiva de busca e apreensão. Bom, a operação Casa de Papel, ela teve por objetivo o cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão contra alguns alvos de uma investigação do artigo 35 da lei de drogas, que seria a associação para o tráfico. Esse foi o objetivo operacional dessa operação. A denúncia é o ato formal pelo qual o Ministério Público imputa a determinados agentes uma conduta criminosa. A operação, ela vem na esteira dessa denúncia. Por quê? Porque no bojo desse ato formal, dessa denúncia, o Ministério Público requer algumas diligências. As prisões, os mandados de busca e apreensão vêm no bojo dessa denúncia. E a operação que é desenvolvida pelos agentes policiais, ela tem por objetivo concretizar essas medidas. Então, as prisões e as buscas e apreensões, elas foram requeridas no bojo dessa denúncia por associação para o tráfico. Bom, as investigações que levaram a essa operação, elas têm por base, basicamente, foram baseadas em escutas telefônicas, que foram acompanhadas por essa promotoria de justiça, pelo meu antecessor e depois por mim, e com apoio de analistas do SUSPEM, que fizeram os monitoramentos em tempo real do que vinha sendo dito naqueles terminais. Todas essas interceptações passaram pelo devido processo legal, foram autorizadas judicialmente. E foram essas medidas que, basicamente, deram a grande substância que esse processo veio a ter. Uma operação, ela vem para concretizar uma medida que foi requerida em um processo, via de regra ou num procedimento, no caso de um inquérito. Agora, quem operacionaliza, quem põe em prática, quem efetua as prisões e quem cumpre os mandatos de busca e apreensão, são, basicamente, os órgãos de captura. No caso aqui, a CSI fez uma articulação com os grupos de apoio aos promotores, tanto aqui de Itaperone Campos, né, quanto da capital e da bachada, porque havia um mandato de busca e apreensão a ser cumprido na cidade de Queimados, né, então houve essa articulação e também com o batalhão local. Essas operações, muito embora não tenham ocorrido propriamente em comunidades conflagradas, como é comum na capital, elas precisam de um apoio logístico, de um apoio de segurança para os agentes. Então, o batalhão forneceu esse apoio e também forneceu informações que são essenciais para que essas diligências, elas tenham sucesso por todos os pontos de vista, né, tanto do ponto de vista da segurança de todos os envolvidos, né, seja das pessoas que vão sob o objeto de operação, seja dos moradores do entorno, seja dos policiais militares, né, e também, enfim, de toda a comunidade que está no... que participa de alguma forma disso, se não diretamente, mas pode ver sofrer os efeitos, né. Então, a ação dos policiais do 29º Batalhão aqui em Itaperuna, né, foi essencial para que tudo corresse bem e tudo corresse conforme o protocolo. Em relação ao trabalho dessa promotoria, que é uma promotoria de investigação penal, não há outros passos a serem dados, né. Agora, o processo judicial, ele segue a cargo da primeira promotoria de justiça e vai se desenrolar conforme, né, o trâmite que o código de processo penal estabelece. Então, do ponto de vista investigatório, né, inicial, preliminar, que é o que compete ao órgão de execução em que eu estou lotado, a atividade está encerrada. A partir de agora, a condução do processo está com outro órgão ministerial. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar o MP Cidadão. No dia 30 de junho, o MPRJ realizou a operação Carta de Corso, que visava prender integrantes de uma organização criminosa que atuava em Petrópolis. O grupo, que era formado por um delegado de polícia e agentes policiais, é acusado de cobrar propina dos comerciantes locais para não reprimir a venda de roupas falsificadas. Confira agora no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, CAECO, MPRJ, e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSI, MPRJ, deflagrou, na quarta-feira, 30 de junho, a Operação Carta de Corso, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A organização surgiu na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, DRC-PIN, da Polícia Civil do Rio, entre março de 2018 e março de 2021. Em coletiva de imprensa na sede do MPRJ, o coordenador do GAECO MPRJ, Bruno Gangoni, e os demais promotores de justiça integrantes do grupo, explicaram a operação que levou à prisão do delegado Maurício Demetrio e de outras cinco pessoas. Bom, investigar a operação hoje se chama Carta de Corso, buscou cumprir mandados de prisão contra cinco policiais civis e três pessoas que não entregam a Polícia Civil. Desses oito mandados, seis foram cumpridos com êxito, duas pessoas estão foragidas. Essas duas pessoas que estão foragidas são operadores do esquema, residentes de Petrópolis. A investigação hoje começou, a investigação que culminou na operação de hoje, começou inicialmente na Delegacia de Petrópolis, depois ela foi direcionada à Corregedoria de Polícia, com a mudança do Corregedor e a deflagração de uma operação que a gente, mais adiante, vai detalhar, a investigação teve uma aceleração importante, e que nessa operação fake que levou à prisão um delegado de polícia, a organização criminosa hoje é desbaratada, ludibriou o Ministério Público, ludibriou a Justiça, ludibriou a imprensa, divulgando uma operação montada para obstruir a investigação que era feita contra o delegado e a organização criminosa hoje preto. A operação de hoje, ela focava em 11 denunciados, 8 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Em relação às apreensões que foram feitas no dia de hoje, o mais relevante foi a quantia aproximada de R$ 240 mil em espécie, que foi apreendida na residência de um dos alvos do delegado de polícia, bem como armamentos, documentos relacionados à operação, documentos que reforçam as provas que já foram produzidas na fase investigatória, e a partir de agora, com dessas apreensões, anotações, indicações de outras possíveis práticas ilícitas, as investigações, elas prosseguem nas próximas fases e, com certeza, haverá desdobramentos. Na verdade, a polícia civil foi transformada num instrumento da organização criminosa. Ludibriaram o Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, para poder fazer com que a polícia civil servisse aos interesses escuros desse delegado. A investigação revelou que, na época, ele era responsável por uma delegacia especializada no combate à pirataria, atribuição para atuar em todo o Estado. Essa é apenas a ponta do iceberg em uma investigação em relação a apenas uma das localidades em que eles fiscalizavam, Rua Tereza. Lá, semanalmente, arrecadavam R$ 250,00 de cada logista. A partir de algumas desavenças em relação a logistas que começaram a se opor a esse pagamento, foi instaurada uma investigação com depoimento desses logistas, inicialmente lá na delegacia em Petrópolis, e, a partir daí, o que ele fez foi, se vendo como um investigado, subverteu novamente a toda a lógica do sistema de justiça, passando de investigado a perseguidor. Ele montou uma operação fake que culminou com a prisão em flagrante e a atuação de diversas testemunhas que tinham atuado nessa investigação contra ele. Ficou, de forma cabalmente, demonstrada nos autos, provas digitais que foram produzidas, que ele, por meio de um perfil de WhatsApp, negociou camisas, camisas essas que depois, em colunho com um advogado representante das marcas, foram apreendidas e culminaram com a prisão em flagrante desse delegado. A partir daí, a investigação caminhou também para as questões financeiras desse grupo, percebeu-se que ele tinha uma vida completamente incompatível com os ganhos lícitos conhecidos, como essas mansões que ele utilizava, o dinheiro em espécie apreendido na casa dele, traço claro de organização criminosa, porque o dinheiro não pode passar pela rede bancária tradicional. Foram identificadas algumas, já identificadas algumas manobras de lavagem, três carros de luxo blindados já foram apreendidos hoje. Ele já está respondendo por organização criminosa, uma série incontável de concussões, três obstruções à justiça, alguns dos telefones que foram apreendidos nessa operação fake, ele danificou esses telefones dentro da DRC PIN para destruir as provas da negociação das camisas que ele mesmo estava negociando para serem apreendidas posteriormente. E, além disso, nós temos também peritos que atuaram nesse procedimento, fabricaram laudos falsos para também beneficiar essa organização criminosa. Hoje, além dos mandados na casa desses integrantes já identificados, cumprimos também mandados na atual delegacia em que ele atua como titular. E lá foram apreendidos diversos documentos, vão ser analisados, alguns, inclusive, de contabilidade, de visão de valores que estavam dentro da delegacia. Além de alguns procedimentos que eram da antiga delegacia, onde nasceu a organização criminosa, que tinham sido subtraídos por ele daquela delegacia e levados para essa nova delegacia. E esse é o contexto amplo e sumário da investigação. Em posse da organização foram encontrados e apreendidos aparelhos celulares, carros de luxo e dinheiro em espécie, entre outros itens. As imagens do slide demonstram uma das casas que o delegado Maurício Demetrio alugava no condomínio Porto Belo Resort em Mangaratiba. Essa residência, especificamente, foi alvo de mandado de busca e apreensão na data de hoje. Chegando ao local, confirmamos a informação que havíamos recebido durante a investigação de que, de fato, o delegado Maurício ocupou essa casa por determinado período de tempo, mas havia sido recentemente entregue ao proprietário. Diligenciando o local, conseguimos novas informações de que, ao entregar essa residência, o delegado havia alugado praticamente, imediatamente, uma outra residência no mesmo condomínio. Conseguimos levantar informação do valor do aluguel. Se tratava de um contrato de aluguel de temporada pelo parado de dois meses no valor de R$ 80 mil, cujo pagamento foi feito em espécie antecipadamente. Ambas mansões de luxo, de alto poder aquisitivo, com pagamentos em espécie. Diligenciando ainda no condomínio Porto Belo Resort, na recepção do hotel levantamos todo o histórico de consumo do delegado Maurício Demetrio naquele resort e o extrato mostrou que, no período de fevereiro até junho do corrente ano, um consumo de aproximadamente R$ 35 mil foi realizado por esse condomínio, digamos assim, pelo delegado, cujo pagamento foi feito, mais uma vez, em espécie à vista ali na recepção do hotel. Para enganar a justiça em um primeiro momento, o delegado Maurício Demetrio e a organização criminosa elaboraram uma trama complexa. A operação falsa, realizada em março deste ano, foi planejada em detalhes e alvo de ampla cobertura jornalística, o que possibilitou que a organização ganhasse respaldo para seguir adiante. Na verdade, foram vários os eventos que foram apurados em que houve irregularidade e ilustude na condução. Por exemplo, material que era devidamente apreendido e após negociação era liberado, liberado com base em laudo falso que atestava que aquilo que na verdade era falsificado era atestado que era original para que possibilitasse a devolução. Há também eventos em que material que era apreendido, regularmente apreendido, depois era desviado para outros comerciantes do esquema para que fossem novamente expostos à venda no interior, mas já com a participação de comerciantes que operavam junto com a organização criminosa. No que diz respeito especificamente a essa operação fake, esse flagrante forjado em relação à autoridade policial também, da mesma casa também, da Polícia Civil, tinha atuado contra ele na investigação na corrededoria. Ele, contando com a ajuda de outros comparsas, inicialmente mandou uma moça, ainda não identificada até a loja, que fez o primeiro contato. Dali em diante, toda a negociação das mil camisas foi feita por WhatsApp. Toda essa conversa foi obtida e todas as outras questões relativas de tecnologia, que não vem o caso abrir agora, se relacionam à comprovação de que esta conversa saiu do telefone do denunciado. Além de tudo isso, hoje tivemos a confirmação porque o telefone utilizado foi apreendido na casa dele. A dele está com a mulher? Exatamente. Uma mulher que faria parte de uma ONG que teria os direitos, que teria autorização para imprimir a estampa desses personagens nas camisas que seriam doadas para crianças carentes. Mil camisas de um determinado personagem. E aquela operação se limitou a prender essas mil camisas. E nessa ocasião, toda a negociação que foi apurada e foi descontinada através das conversas de WhatsApp, elas se passaram a partir do contexto em que a pessoa se dizia titular da marca. Nessa linha de raciocínio, aquele material que estaria sendo encomendado por quem detém a marca teria sido produzido, mas ao invés da pessoa que detém a marca aparecer para retirar a encomenda, quem apareceu foi a equipe do delegado Demetrios fazendo uma suposta prisão ou pirataria totalmente forjada desde o princípio. De acordo com o GAECO MPRJ, em vez de reprimir a prática de delitos, em especial a pirataria, os acusados praticavam o crime exigindo de lojistas na Rua Tereza, polo de comércio em Petrópolis ou pagamento de vantagens ilegais para que seguissem adiante com o comércio de roupas falsificadas. Os denunciados vão responder pela prática de diversos delitos como integrar organização criminosa, concussão, obstrução de justiça, inserção de dados falsos em sistema, emissão de laudo falso e lavagem de dinheiro, cujas penas mínimas somadas superam 30 anos de reclusão. A condenação leva à perda do cargo público. A situação que nós temos aqui é muito clara no sentido de que ele forjou uma situação que culminou com a prisão de um colega. Esse foi apenas um dos diversos atos de obstrução que já foram imputados a ele. No caso específico dessa operação, um advogado trabalha no escritório, representa as marcas, ofereceu uma representação na DRC PIN à época, mencionando que camisas de um determinado personagem estavam sendo produzidas e estavam expostas à venda na loja desse delegado, desse outro delegado que tinha atuado como investigador. Essas camisas nunca tinham sido feitas até aquele momento, elas não existiam. Tudo isso devidamente documentado em evidências que vieram das nuvens, arquivos dentro de celulares, provas digitais incontestáveis. A partir do momento em que essa representação já estava na delegacia, o próprio Maurício Demetrius encomendou essas camisas se passando por uma compradora, afirmando que trabalhava em uma ONG que detinha a autorização para produzir essas camisas e a partir daí passou a negociar via WhatsApp a produção dessas camisas. Então, logo essas camisas ficaram prontas, ele pagou antes disso 15 mil reais de forma fracionada no banco para não ser identificado. Então, logo essas camisas ficaram prontas, ele tentou num plantão noturno obter o mandado de busca e apreensão dessas camisas, não foi feliz. Mas a partir dali, com base em provas que foram forjadas nesse processo, como diligências que não tinham sido feitas e outras informações falsas colocadas pelos outros integrantes da quadrilha, ele ludibriou o Ministério Público que atuou no caso, que opinou favoravelmente pela expedição de mandados de busca e apreensão. O juiz deferiu esses mandados e ele aproveitou essa situação para deflagrar aquela operação e com ampla repercussão caluniar e coagir os delegados que haviam atuado no procedimento contra ele e testemunhas que haviam prestado depoimento contra ele. Hoje, a tentativa dele, mais uma vez, é de inverter essa situação. Ele menciona o nome de um colega que atuou num segundo episódio, na segunda fase dessa operação, em que ele também, mais uma vez, tentando coagir testemunhas, deflagrou nova operação, Raposa no Galinheiro, fase 2, em Petrópolis, cuja intenção não era a divulgada por ele de apreender material contrafeito lá, mas de ter a oportunidade de conduzir as testemunhas que haviam deposto contra ele até a DRC, onde seriam coagidas. Um colega aqui da casa, lá compareceu no regular exercício da atividade de fiscalização da atividade policial, determinou que, ao término dessas diligências, o material poderia e deveria ser apreendido, mas apresentado não na DRC PIN, mas na 105 DP lá em Petrópolis. A partir desse momento, como a intenção não era apreender material, mas era coagir testemunhas por ordem dele, a equipe da DRC PIN abandonou, abandonou, quase 4 toneladas de material e voltou para o Rio de Janeiro. E hoje ele falou mais uma vez de forma leviana no nome desse colega, que atua de forma legítima no regular exercício da função de promotor de justiça como fiscal da atividade policial. Na verdade, então, não há nenhum tipo de incoerência. O Ministério Público naquela oportunidade foi iludido pelo delegado a partir das provas que ele supostamente teria produzido e naquela ocasião ao Ministério Público, à Justiça e posteriormente inclusive à imprensa a impressão que se tinha era que de fato era uma operação policial séria voltada para a repressão à pirataria. Posteriormente, com as investigações que foram feitas pelo GAECO, foi possível demonstrar toda essa ilegalidade, toda essa ilicitude e então foi viável perceber que aquela operação foi uma fraude. E aí, nesse momento, ele está sendo responsabilizado dentre outros atos também por isso. Então, é uma questão de momento. Naquele momento, o Ministério Público tinha acesso às provas forjadas e acreditava na veracidade dela. Até que, posteriormente, a investigação demonstrou que era tudo falso. A investigação que recai sobre a organização criminosa do delegado Demetrius já vinha acontecendo, como foi explicado. Dentro desse cenário, aconteceu um evento totalmente atípico, que foi a operação fraudulenta. A gente que já investigava isso pôde acompanhar os desdobramentos desse trabalho, mas tanto que não foi o GAECO que se manifestou dentro da operação falsa, especificamente concordando com as buscas que levaram à prisão do delegado Machado e esse material foi todo produzido. E aí, quando a gente recebeu a materialização dessa operação falsa, foi possível aprofundar nesses elementos em comparação com aquilo que já vinha produzido e, a partir dali, também desencadear novas diligências. Então, esse é o cenário. Não houve, na verdade, uma mudança de rumo onde o delegado Demetrius passa de investigador a investigado. Ele já era investigado antes por uma ação isolada dele. Ele criou essa posição de investigador para justamente perseguir os delegados que já investigavam ele anteriormente e tudo isso foi desmascarado, foi descortinado, foi somado ao que já tinha sido produzido, bem como aquilo que veio a ser produzido em seguida e desencadeou a operação de hoje. Eles iam até esses comerciantes que efetivamente praticavam essa infração penal da pirataria, de venda e disposição à venda de material contrafeito e ao invés de fazer cumprir a lei e apreender o material, eles cobravam essa taxa para que não fossem fiscalizadas essas lojas e as lojas que não pagassem essas sim sofriam as fiscalizações, apreensões e eventuais represais. Basicamente a lavagem de dinheiro que foi objeto dessa denúncia, as três manobras de lavagem de dinheiro é a forma mais clássica e simplória de se lavar dinheiro, é a compra de objetos com produto do crime mas mantendo esse bem registrado em nome de terceiro. Com isso as autoridades não conseguem numa pesquisa de bancos de dados, de cadastros, localizar esses bens e é preciso a realização de diligência de campo para identificar que aquele veículo de fato, apesar de estar em nome de um terceiro, é utilizado pelo alvo da operação e foi adquirido com produto de crime. Então essa manobra foi realizada, essas três manobras porque foram três veículos justamente dessa forma mais simples e os três veículos foram apreendidos na data de hoje. Disse que era tudo fruto de herança, não disse quando que essa mãe faleceu. Em uma herança de milhares e milhares de reais com pagamento em espécie de todas as despesas, encontramos boletos de nove mil reais mensais que eram pagos em espécie, esse pagamento da casa de veraneio, dois meses por oitenta mil reais em espécie, a quantidade absurda de dinheiro que foi encontrada dentro da casa e não havia efetivamente no imposto de renda que ele nos mostrou nenhuma menção a essa guarda desse montante de dinheiro em espécie e assim, é de notória sabência que quem herda dinheiro provavelmente não fica com uma mala de dinheiro dentro de casa, isso é investido de alguma forma em imóveis, em carros, enfim, em fundos de investimento e não dentro de uma mala encontrada dentro de um armário. O delegado é uma pessoa extremamente importante dentro da instituição que ele está. Ele já percorreu cargos de extrema relevância dentro da instituição. Eu acho que o trabalho de hoje, doutor Diogo, do GAECO, demonstra a importância e a necessidade de conferir o Ministério Público o poder investigatório. Hoje, foi um exemplo da importância desse mandamento legal. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Se inscreva, ative as notificações, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Nos envia suas dúvidas, críticas, sugestões. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Transcrição e Legendas